De volta com 6 horas notícias aqui na tela da TV em Tempo, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, você que acompanha aqui a programação da TV em Tempo, tá sempre ligadinho aqui 6 horas da manhã pra ficar bem informado e toma um café com esse cara aqui né, tudo bem, não sou muito bonito, mas vamos tomar um café junto, aí você, você e eu, e você fica bem informado sempre. Ó, manda um abraço aqui pro Jonas Augusto, lá do Monte das Oliveiras, Zona Norte, Manaus, tá acompanhando o programa, Maria Aldenice, da Cidade Nova 5, obrigado pelo carinho, pela audiência, Gustavo Almeida, lá do Jorge Teixeira, obrigado pelo carinho e pela audiência, agora 7 horas em ponto, a gente se despede. Hã? Dá tempo de que minha diretora? Ah, ainda tem mais uma informação? Então vem cá, vem comigo aqui, porque se você tem um vídeo flagrante e quer fazer uma denúncia aqui pra gente, nos 6 horas, manda pra gente que a gente põe na tela, o número você já sabe, é o 993276649, traz o flagrante aqui, na tela dos 6 horas. Isso aconteceu em Parintins, olha só, a gente recebeu de Parintins esse flagrante, as câmeras registraram o momento exato de mais um assalto, olha só o que aconteceu na verdade. É mais um assalto que aconteceu lá no município de Parintins, na rua Gomes de Castro, com a avenida Amazonas, né, quem tiver informação sobre essa motocicleta que foi roubada, é uma motocicleta modelo B125, placa, placa, é, QZB8199, modelo 2016, se você tem informação, entre em contato pelo telefone 99272-4152, ou então manda pra gente, a gente encaminha pra polícia, você pode ligar pro 81, pro 190, sua identidade vai ser mantida em sigilo. Olha aí, uma senhora que perdeu o veículo por conta de mais um crime, aí, foi agredida ainda, né, olha aí, ó, foi agredida, saiu desesperada, com medo de morrer, porque os bandidos vão pro tudo ou nada. E aí, se você tiver informação, você liga pra polícia, liga pra esse número que eu falei, 99272-4152, ou então manda uma mensagem pra gente. Bom, o programa tá chegando ao fim, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, amanhã a gente tá de volta, porque amanhã é sexta-feira. Beijo no coração, ótima quinta-feira, que Deus nos abençoe e nos proteja nesse dia. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto